Qual o melhor funil de vendas você já construiu para um PLR? Eu tava louco pra mostrar a tela do meu computador. Se prepare. Só me dá um minuto aí, tá? Eu te jabisco aqui em três monitores. É. Eu acho que pronto. Agora foi. Mas calma. Esse aqui é o funil exato do produto que eu quero mostrar, que também se conecta com tudo isso que você viu sendo espalhado pelas três telas. Esse é um funil de PLR. Ele é constituído por uma oferta principal. A pessoa vai pro checkout, ok? Ela paga aqui R$197. Nós temos 21% de conversão imediata de pessoas que acabam comprando logo a segunda oferta no seu primeiro clique. Então ela dá um clique aqui abaixo do botão e ela já compra. Se ela recusa isso, eu ofereço a mesma oferta por uma condição diferente. Se ela compra tanto aqui ou aqui, ela ainda vai pra uma próxima oferta. Que também não tem empecilho de compra. Ela consegue realizar a compra com um clique até ela chegar na página de obrigado. E olha só que aqui, se ela recusar, ainda tem outra oferta. Mostrando de forma completa, entenda que qualquer pessoa que está começando no digital, no mínimo entendendo a essência disso, consegue construir de forma muito simples nas plataformas de vendas, que já oferecem a possibilidade de você fazer o drag and drop. Você cria uma oferta, uma página, liga uma coisa a outra e as pessoas, desse modo, já vão conseguir navegar pela sua esteira de produtos. O que as pessoas erroneamente mais fazem no Brasil, e eu estou cansado de falar isso, é por isso que eu ganho tanto dinheiro, é trocar essa página por essa página. O lote mais valorizado que você tem dentro do seu negócio é esta página aqui. A primeira que o cliente visualiza após comprar o seu produto preenchendo os dados no checkout. Por que a página mais valorizada? Exatamente porque é aqui que o seu cliente tem uma chance nove vezes maior de te dar um segundo sim, porque ele acabou de te dar um primeiro. Como nós fazemos isso? É assunto para outros stories. Porém, essa página é muito importante. Agora, depois que ela compra ou recusa essa oferta, recusando essa oferta aqui, ela não tem só a mesma oferta sendo oferecida novamente com uma condição diferente, como se ela recusar essa de novo, ela tem a próxima. Condição diferente. Recusou de novo, ela tem a próxima. Eu vou fazendo ofertas que ela não pode recusar. Se você não entendeu, por que essas ofertas aqui são feitas simplesmente com a opção de um clique, fazendo com que a pessoa não tenha que preencher os dados dela novamente? Porque aqui nessa página ela já me entregou isso. Essa é uma tecnologia que plataformas como a Ticto conseguem te entregar hoje. E é lá que eu cadastro esses funis de vendas. Ok? A intenção aqui, inicialmente, é fazer uma venda de R$197. Digamos que uma pessoa passe por aqui e acabe me dando o sim imediato em todas essas ofertas, que é o que acontece entre uma a cada seis pessoas que entram nesse funil. Eu vou de R$197 para R$791 no bolso aqui nessa última oferta. Cada bloquinho que você está vendo agora nesse software, que se chama Funiolitics, é um funil construído de um produto do qual eu não preciso utilizar a minha própria imagem para vendê-lo. Ok? Não ligo para ninguém para vender isso aqui. Está tudo automatizado com uma equipe enorme. Aqui também há uns dois funis de vendas para produtos físicos, porque eu também vendo produto físico. E olha só, nós colocamos aqui todos os meses uma atualização de vendas destes funis. O quanto que eles já conseguiram nos gerar. Esse aqui é só um funil de exemplo. Oferta relâmpago. É só um template. 9 milhões nesse funil, 2 milhões nesse, 540 mil nesse, 1 milhão nesse, 4 milhões, 400K, 835, 145, 1.3, 600, 8 milhões. Template. 900K, 5 milhões, 1.7, 25 milhões. Agora, por incrível que pareça, esse é um dos funis de um dos produtos que eu mais gosto. Por quê? Observa que ele é o primeiro bloquinho aqui. É o primeiro funil que eu construí. Final de 2019, início de 2020. Ok? Onde eu comecei a rodar um webinar automático de vendas. Que você também pode aplicar em produtos de PLR. No seu produto atual, não interessa. Com uma altíssima taxa de convecção. E ele aqui no automático me gera 25 mil reais todos os meses. Já apresentei esse funil aqui, inclusive, há uns dois anos atrás nos meus stories. Até hoje, ele continua vendendo. Para quem não sabe que um webinar é uma aula ao vivo, entre aspas, onde a pessoa, no final, tem a chance de adquirir um produto. Depois de receber muito conteúdo gratuito. Tem gente que, inclusive, acha, né? Ah, esse fim só ganha dinheiro com curso. Depois você começa a aparecer na internet, vê um monte de bunda mole te encher o saco. Meu querido, só esse último funil que eu te falei é algo que eu apliquei há muitos anos atrás. Eu já ganhava dinheiro com isso na casa dos meus pais. E é por isso que, ao longo dos últimos anos, eu fiquei mais curtindo a minha vida. Eu não venho aqui e ficar postando conteúdo para você todo dia. Porque quando eu apareço para oferecer alguma coisa, é bom você me escutar. O Webinar de Vendas ou Webinar em inglês tem o objetivo de entregar um conteúdo muito valioso através de uma grande aula online e de, no final, oferecer um produto, fazer uma oferta. Ok, está aqui a sequência de e-mails que você automatiza um webinário usando o Webinar. O Webinar, lembrando, é para webinários ao vivo. O Webinar é quando você automatiza o webinário. E você vai estar ligando o Webinar a essa estrutura aqui do seu CRM de e-mails. Isso aqui funciona para tudo, praticamente todos os nichos. Não estou falando só de PLR, esquece esse nome. PLR é só um modo de você conseguir um produto na internet. Não tem nada a ver com isso na tela. Não tem nada a ver com nenhum dos funis que eu mostrei. A estratégia e o funil de vendas ali utilizado pode ser adaptado para qualquer outro negócio. Nessa época, nem produto de PLR eu tinha. O que eu fiz? Adaptei esse funil também para um produto de PLR, que é o modelo de produto que você compra e não precisa de utilizar a sua imagem para poder vender, muito menos de ser um especialista. Ou seja, entender sobre o assunto. É só uma maneira mais simples para você ter o que vender na internet. Agora eu vou finalizar a resposta da pergunta aqui atrás. Qual o modelo de funil que gera mais resultados? Esse é um dos funis mais robustos que eu já construí até hoje. Na verdade, é o único mais robusto. Eu demorei seis meses para poder construir isso aqui e acoplei este mesmo funil a diversos outros produtos. Como ele funciona? Nós temos a entrada das pessoas numa página muito simples, para qualquer produto, com ela inserindo o seu e-mail. Mas fingir e-mail, isso ainda funciona? Calma. Esse aqui, essa é uma plataforma de e-mails, tá bom? Mas eu nem mando e-mails para as pessoas. Como assim? Por que é que você construiu todo esse funil de e-mails nessa plataforma e você não manda um e-mail para as pessoas com tudo isso construído? Já vou explicar. Esse funil que você está vendo na tela é um funil específico para produtos que abrem e fecham o carrinho de vendas. Ou seja, a pessoa entra por uma página de captura, ela recebe alguns conteúdos e por uma janela de dias específicos, ela tem a oportunidade de comprar o produto, caso ela queira ou não. Quando a janela se encerra, ela definitivamente não consegue adquirir mais esse produto. O que eu pensei na época foi a seguinte coisa. Nossa, e se eu conseguisse simular essa janela de abertura para várias pessoas de forma individual, mantendo a real escassez, fechando realmente o carrinho, porém com o carrinho aberto o tempo todo. Como assim? Quando as pessoas, após entrarem nas páginas de captura disponíveis, recebiam um conteúdo que as preparasse para a oferta, que vem logo aqui, elas de forma individual poderiam acabar acessando a página de abertura da oferta na segunda, na texa, na quarta e etc. Quando ela clicava na página, esse software já entendia e um contador específico naquele computador da pessoa, com um cookie naquele computador, ou seja, uma marcação no computador daquela pessoa, começava a colocar uma contagem regressiva naquela página. Ou seja, todas as pessoas que entravam tinham uma janela específica para comprarem, a depender de quando entraram no funil. Mas calma, porque agora eu vou explicar a total genialidade disso. Esse software, apesar de estar sendo construído da forma que você está visualizando, para mandar e-mails para as pessoas, e os e-mails ficam aqui dentro desses bloquinhos retangulares, ok? Ele também se conectava, e se conecta até hoje, com outros três softwares, para que a comunicação aqui, em diversos blocos, a depender de onde a pessoa está no funil, seja a mesma em outros pontos de contato. Ou seja, se a pessoa, por exemplo, acabou de assistir um determinado vídeo gratuito, eu não só aviso do próximo vídeo, pelos e-mails, como também ia avisá-la pelo mini-chat. A comunicação era junta, contínua, para cada ponto. E o que é o mini-chat? Para quem não conhece, é um software que permite que você crie automações de mensagens via Instagram e Messenger, que é aquele chat do Facebook. Então, quando a pessoa estava em um determinado ponto dessa sequência, desse funil, automaticamente, ela estava lá no mini-chat recebendo a mesma mensagem. Opa, eu vi que você assistiu o primeiro vídeo hoje. Ou, ei, eu vi que você não abriu meu e-mail. Abra por aqui o link que eu te mandei lá. Não precisa de ir no seu e-mail. A comunicação era em três pontos ao mesmo tempo. O mini-chat era apenas um desses pontos. A mais, fora os e-mails, de forma síncrona. Não interessa o ponto em que ela parou no funil. Automaticamente, se ela avança no Instagram, clicando no meu link, o software de e-mails entendeu. Opa, então não deu para falar mais com ela sobre isso. Próximo ponto do funil. Se no próximo ponto do funil, ela clica no e-mail, opa, o software entende o seguinte. Peraí. Então, lá no Instagram e no Facebook, eu não dei para falar mais com ela sobre isso. Próximo assunto. Próxima etapa. Imagina ter um funil desse tamanho trabalhando para você. Você não precisa de ter algo tão grande assim. Eu já fiz muito mais com menos. Existem templates, inclusive, ou seja, funis como esse, que você apenas duplica para a sua conta dentro de um software e começa a construir as suas mensagens ali. Imagina você com um único produto na internet que tem um valor de 47 reais, 27 reais, não interessa. Mas muito bem estruturado. Que vai trabalhar para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, fazendo vendas. Nem que seja 3 vendas de um produto de 47 reais por dia. Olha quanto isso já não dá. Agora, peraí, Finch. Jack Finch. Como foi que você utilizou isso num produto de PLR? Que, para quem já conhece, não tem o hábito, o costume na estratégia inicial de capturarmos o e-mail da pessoa. Opa! Excelente pergunta! Esse é um modelo de produto que, diferente dos outros, não possui a estratégia de pedir o e-mail da pessoa numa página de captura. Você, por exemplo, se registrou para a semana do projeto Noma de Milionário, caiu numa página onde eu lhe pedi um e-mail, correto? Você não foi para uma página com um vídeo. Esse modelo de produto faz com que, geralmente, 100% das visitas sejam enviadas para uma página como essa, onde a pessoa assiste um vídeo e só no final desse vídeo, após receber um conteúdo, um botão de compras aparece aqui para que ela possa ir para o check-out da plataforma, ou seja, para que ela possa finalizar a compra. mas então, onde está o e-mail aqui? Como que eu vou conseguir fazer todo aquele trabalho? Eu não poderia diminuir a quantidade de pessoas que poderiam não aceitar colocar seus e-mails logo numa página completamente diferente dessa para que só então elas fossem redirecionadas para essa página que possuem grande conteúdo em vídeo. A minha ideia, então, foi fazer a seguinte coisa. Eu envio 100% das pessoas para essa página. Nesse modelo de página que algumas pessoas já conhecem com esse modelo de vídeo, sabemos que os primeiros 10 segundos devem prender muito a atenção das pessoas. E observa que eu não cliquei para assistir ainda. Está rolando aqui, mas é um preview. Meramente criado para poder chamar a atenção da pessoa para clicar logo. Se eu clicar, eu começo a ouvir e observo o que acontece. Pronto. Em 5 segundos após ela ouvir algo impactante, eu peço nome, e-mail e telefone travando todo o vídeo e ela não consegue assisti-lo de volta até preencher. Depois dela preencher os dados, agora, obviamente, de uma maneira muito mais fácil do que ela faria, por ter assistido os primeiros 5 segundos impactantes do vídeo, caso ela não compre o produto, eu posso continuar conversando com ela, com mensagens automáticas já pré-programadas. Se ela comprar o produto, eu saberei. Se ela não comprar o upsell, eu saberei. Se ela gerar um boleto, eu saberei. todas as ações que ela deixar de fazer ou fizer serão informadas e o melhor, tudo de modo automático quando você constrói um bom funil de vendas. Bom, esse modelo de funil está bom para você? Esse tipo de estratégia a gente aplica em qualquer produto que às vezes exija que as pessoas vão direto para a página de vendas. Ah, meu produto, eu não consigo fazer isso na página de vendas. Há inúmeros outros pontos estratégicos. é só pensar o tiraia. Hoje você pode capturar o e-mail da pessoa, não com a intenção de mandar e-mails, mas com a intenção de colocá-la em diversos pontos de comunicação ao mesmo tempo com funis de mensagens prontos. É a mesma coisa que criar diversos atendentes automáticos para você. Aplicamos isso inclusive em produtos como Aprenda a Cortar Custos em Casa Economizando até 15% na sua energia. R$ 97 por mês, 5 vendas por dia, mais de 5 dígitas. Agora eu vou alimentar os bichinhos. Tchau!